Moradores da cidade de Nepomuceno, no sul de Minas, viveram momentos de muito medo hoje de madrugada. Uma quadrilha explodiu a agência da Caixa Econômica Federal na cidade. Segundo a polícia, pelo menos oito homens armados chegaram em dois carros e atacaram o banco. Eles também fizeram vários disparos. Ainda não há informações se os criminosos conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos. A repórter Juliana Coleta esteve lá e traz os detalhes do caso. Vamos ver, balança aí. As câmeras de segurança flagraram parte da ação dos criminosos. Os assaltantes se aproximam da agência. Eles estão armados e usam pés de cabra para arrombar o local. Logo depois, saem do banco e é possível ver uma explosão. Três dos criminosos entram novamente na agência. Enquanto isso, os comparsas dão cobertura. Alguns ficam em uma esquina. Eles teriam atirado em um caminhão que passava na avenida. Nas imagens, é possível ver que os assaltantes estavam em dois carros. Esse vídeo, feito logo após as explosões, mostra o estado que a agência ficou. Os estilhaços dos vidros ficaram por toda a parte. Tudo destruído. Só não achei o cartucho das doze deles. Seu Manuel, que mora na rua de trás, acordou assustado com o barulho. Até levantei, olhei na janela de casa, aí fiquei assustado com o barulheiro. Foi grande o barulho. Era barulho de tiro, explosão? Explosão, mexendo com a lata, a lata caindo, aquele barulhão feio. Pensei que fosse outra batida de carro, alguma coisa. Depois que coisa ouviu para o tiro, é o que eu imaginei. Ouvi três tiros, barulho de três tiros. Aí a gente pensou que fosse isso. Dá medo, né? Dá muito medo. A casa da Janaína fica a cinco quilômetros da agência. Ela conta que também ouviu tudo. Aí eu falei com o meu marido, ó, tá fazendo barulho lá pra cima. Explodiu algum caixa lá em cima. Além do barulho da explosão, ela e o marido também ouviram os tiros. Ele falou assim, isso é barulho de tiro, porque eu não conheço tiro, né? Aí começou, tá, 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 tá. Aí quando a gente, meu marido abriu o portão, o moço foi e falou, explodiu a caixa. Aí o povo ficou apavorado, né? Porque é uma cidade tranquila, muita pouca população e não é raro acontecer isso. E logo com a caixa, né? Durante a manhã, muitos moradores foram até o banco para ver o que tinha acontecido. O cenário de destruição deixou todo mundo impressionado. Além dos vidros, o teto e parte da estrutura ficaram destruídos. De acordo com a polícia, seis criminosos participaram da ação. Eles estavam armados e encapuzados. Entraram aqui na agência por volta de quatro horas da manhã. Eles colocaram as dinamites em três caixas, mas somente dois deles explodiram. De acordo com as testemunhas, os bandidos fugiram em dois carros. Um deles estava sem placas. Policiais de toda a região intensificaram o patrulhamento em busca dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A quantia levada pelos assaltantes não foi divulgada. Essa não foi a primeira vez que criminosos agiram na cidade. No dia 30 de agosto de 2017, assaltantes explodiram os caixas eletrônicos de duas agências bancárias. Na época, ninguém foi preso. Dona Marlene não sabia das explosões da madrugada dessa terça-feira. Ela chegou cedo ao banco para sacar dinheiro. Isso ficou fazer, né? Só Deus agora, porque temos a recorde de nós, né? Põe na mão de Deus. Não tem como sacar o dinheiro? Não tem como sacar. A senhora vai precisar desse dinheiro? Vai precisar desse dinheiro. A agência vai ficar fechada por tempo indeterminado. Quem precisar dos serviços pode procurar as casas lotéricas ou então deve ir até a agência bancária de Lavras, que fica a cerca de 30 quilômetros de Nepomuceno. Quem aqui tem o cartão cidadão, ele pode recorrer pelas casas lotéricas, né? Agora, quem não tem o cartão cidadão, ele vai ter que recorrer a Lavras, né? Porque só lá que tem a outra caixa que funciona. Isso aí vai ser custoso para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas do Pomuceno agora, que muitas têm que receber um seguro de desemprego, mas não tem o cartão cidadão, né? Vai ter que recorrer até Lavras para poder sacar os seus fundos garantidos, o seguro de desemprego, né? O povo sofre demais da conta. Aí, ó, quem vai se lascar é o povo, né? Porque agora essa agência aí vai ficar alguns meses, viu? Fechada, para ver se vai reformar a ação dos bandidos mais uma vez. Fazia tempo que não explodia a caixa do trono no sul de Minas, né? A polícia continua em rastreamento. Não é todo dia que dá certo, não, viu? Você já viu que de vez em quando dá errado, né? Lá em Pato Carvalho, no norte de Minas, lá deu errado. Quer dizer, lá deu certo. Dez bandidos morreram, a polícia matou dez. Lá deu certo. Por enquanto, o Nepomuceno deu errado, mas vai que dá certo. Vai que a polícia achou a turma aí que deve estar tocaiada em alguma... Algum sitiozinho aí na roça.